Velocidade, João! Marca, João! Marca, João! Vem, vem, Cadu! Já saiu a Thaís Alves, vem, vem! Vem, vem, vem! Domina essa bola, vai! Domina essa bola! Usa a velocidade, jogador! Usa a velocidade agora! Se você deixar... Parou, parou! Fica um tapa só, vai! Marca, 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 marca! Vem, vem! Bota pra dominar, Cadu! Bora, bora, bora! Ó! Usa a velocidade aí, ó! Ó, ó! Ô, Brian, deixa passar não, Brian! Fica marcando, calma! Vai! Domina essa bola, hein! Domina! Bora! Usa a velocidade, jogador! Só um tapinha pro lado e mete gol! Só um tapinha e mete gol! Bora, de goró! Bora, de goró! Já foi, já foi! Marca, de goró! Marca! Marca! Marca, você! Bora! Vai, Cadu! Vai, Cadu! Domina, 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 domina! Vai, bora, 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 bora! Bota pra cima! Vem, ó, vem! Vai, Cadu! Domina! Velocidade, velocidade! Meu Deus! Foi, 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 marca, marca! Ficou! Bora! Boa! Foi, foi, foi! Marca! Foi, foi, foi! Espera aí, bora, bora! Quem? Boa! Calma, calma! Rola pra casa, Gabriel! Vai, 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 bora, vai, bora! Velocidade, jogador! Velocidade, jogador! Vai, Marcel! Jogador, usa a velocidade, dá um tapa pro lado, não dá pra ele virar, não! Marca, jogador, marca, jogador! Marca, jogador! Bora, bora! Êêê! Vai, vai, bora, João! Usa velocidade! Velocidade! Vai, bora! Bora, bora! Vai, bora... Ah, bora! Vamos lá! Tapa! Tapa! Tapa, ele daí! Tapa! 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 Obrigado.